Olá meus amiguinhos, olha só que legal, que brinquedo lindo gente, é da Polly, Polly Pocket, é a casa da Polly, que coisa mais linda, banheiro, quarto, cozinha, tem geladeira, escadinha toda colorida, nossa, até um balanço, ó, vamos abrir, que gracinha, vamos lá, que linda, uau, olha gente, olha aqui o P de Polly, estão vendo, que legal, a janelinha toda decorada, aqui também uma porta bem estilizada, nas árvores aqui também em alto relevo, tá escrito Polly, 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 um monte de P, tem uma sacada bem bonita, o telhado, olha que lindo, é todo de estrelinhas, tem uma chaminé e olha só que gracinha, ai gente, olha lá o roupãozinho dela, o espelhinho, a parte da janelinha do banheiro, e aqui é o quarto, que fofinho, aqui é todo em alto relevo, tem televisão, florzinhas, livros, ursinho, um lindo abajur e uma janela toda estilizada, é o estilo da Polly, embaixo tem a geladeira, olha aqui a letrinha P, e a geladeira abre, vamos ver, olha que gracinha, tem banana, fruta, leite, suco, olha aqui, olha que bonitinho, os troféus da Polly, relógio, quadrinhos, lareira, lugar de colocar o guarda-chuva, aqui a caixinha do correio, e a portinha abre, que fofinha, olha quantos aperfeitos, e uma Polly, que linda, que gracinha, gente, ela é toda articulada, veio com um rabinho bem bonito, bastante cabelo, ela tem, olha que graça, ela mexe até a cabecinha, olha lá, que fofa, você é muito fofa, sabia? Ah, que legal, shortinho, sandalinha, olha que gracinha, a sandalinha dela sai, é bem moderna a sandalinha dela, fofinha, shortinho, e ela senta, pessoal, olha que legal, linda, 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 que gracinha, eu acho lindas essas bonequinhas, essas casinhas, gente, é com amor, ó, agora tem a caminha dela, olha como é bonitinha, vem a colcha, aqui tem os detalhes da colcha, que faz esse lance aqui de babado, o travesseirinho, daí a gente encaixa aqui, ó, encaixa bem direitinho, aí tem também, a, deixa eu ir, olha, sentadinha aqui, aí tem o balancinho, e é aqui do lado, ó, ó, desce essa parte aqui, e daí encaixa o balancinho aqui, que fofo, olha, balança forte, Nossa, que legal, ai, vou colocar a poli ali, olha, tem até um cintinho de segurança pra colocar a poli, e ela não cair, bonitinho, ai, que graça, vai lá, poli, balança aí, ó, que fofo, nossa, esse balanço é muito bom, é bem firme, que lindo, que amor, ai, eu queria ter um balanço desse, gente, olha, que graça, tá, vamos continuar, aí tem a mesinha, a mesinha também é toda escritinha P, né, em cima dela, olha que gracinha, aqui embaixo a base é rosa, e tem o lugar certinho de encaixar a mesinha, ó, um redondinho levantado, ó, daí tem também as banquetas, são bem modernas, olha, almofadada, tem um botão ali, também almofadado, né, e também tem o lugar certinho de encaixar, ela não tem perigo de cair, que graça, olha, o gatinho, é muito bonitinho esse gatinho, gente, se você ver de perto, ele é muito bem feitinho, olha a carinha dele, que simpatia, e o rabinho, olha que bonitinho, eu vou pôr em cima da cama o gatinho, aí, fofinho, e a banheira, a banheira já vem com espumas por fora, olha aqui, a torneira, as espumas, a banheira, ai, que legal, e tem o lugar de encaixar, e tá escrito pole, ali tem a toalha, o roupão, a pasta de dentes, e a escova de dentes, um espelho bem lindo, um espelhinho, aqui tem alguns detalhes, alguns complementos, que faz parte da escadinha, e aqui, ó, é um docinho, que legal, gente, olha só, é só colocar aqui, a gente encaixa, e fica uma escada bem firme, eu achei bonito, que ela é toda colorida, que legal, muito bonita mesmo, gente, mas eu acho que a escadinha tem que fazer desse jeito aqui, ó, pra ela poder ter o espaço de subir no degrau, é uma escada arredondada, vou pôr mais pra cá, ela vem e sobe aqui, por aqui, aí vem e sobe o segundo, aí vem, e aí quando chega aqui, ela consegue subir, tá bom? Agora ficou legal, muito bonitinho, vou mostrar a geladeirinha, olha lá dentro, tem uma porção de coisas em alto relevo, geleia, frutas, leite, iogurte, bem bonitinha, e essa é a nossa casinha da Poli, olha que linda, vocês gostaram? Ah, e tem tanta coisinha linda da Poli, não é, pessoal? Deixa eu mostrar a casinha de frente pra vocês. Olha que bonitinha. Você gostou do vídeo da casa da Poli? Ah, eu achei lindo! Deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, e volte aqui todo dia, porque todo dia tem um vídeo novo pra vocês, combinado? Então tá bom, um beijo da tia Cris, muah! Cebolinha, sua mamadeira está pronta! Já vou! Fala baixo, mãe, ninguém pode saber que eu ainda tomo mamadeira! Mas fala, Célio, existe coisa melhor do que assistir o desenho deitado tomando suquinho? Hum, que delícia! Cebolinha, seu amigo Cascão veio te visitar! Oh, não, estou frito! O Cascão não pode saber que eu tomo mamadeira! Eu preciso esconder essa mamadeira! Lápido, pensa, Cebolinha, pensa! Já sei, vou escondê-la aqui embaixo do sofá! Olá, Cebolinha, o que você está fazendo? Olá, Cascão, não estou fazendo nada de especial! Só estou deitado assistindo o meu desenho! Cebolinha, levanta daí e vamos brincar! Levantar? A gola? Do que você quer brincar? Vamos brincar lá fora! É que eu não posso levantar a gola! Cebolinha, você está muito esquisito! Cebolinha, eu acho que você está escondendo alguma coisa! Não, não estou escondendo nada! Da onde você tilou isso, Cascão? É que eu não posso sair do sofá a gola! É que, na verdade, eu estou de castigo! Você está de castigo? Castigo? Ah, você vai levantar por bem ou por mal? Não, Cascão, não, Cascão! Ora, Cebolinha, vamos brincar! Cebolinha, eu estou vendo bem ou isso aí é uma mamadeira? Ah, é, não... Claro que não, Cascão! Ah, não? Então é o quê? É uma mamadeira, sim! O Cebolinha mama na mamadeira! O Cebolinha mama na mamadeira! Ah, espere só a turma inteira ficar sabendo disso! Ah, 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 ah! Bebezão, bebezão! Olá, Cascão! Eu não sou bebezão coisa nenhuma! É sim! Bebezão que mama na mamadeira! Ah, 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 ah! Mas essa foi muito boa mesmo! Vou contar para todo mundo que o Cebolinha mama na mamadeira! Gente, gente, vocês não sabem da novidade! O que foi, Cascão? O Cebolinha ainda mama na mamadeira! Ah, 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 ah! O quê? Nessa idade mamando na mamadeira? Ah, 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 ah! Eu não acredito, Cebolinha! Que bebezão! Ah, 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 ah! Ha, ha, ha! Muito engraçado! Estou molendo de lio! Bebezão! Bebezão! Eu vou em bola! Ha, 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 ha! Puxa! O Cascão não precisava ter feito aquele suco todo! Só porque eu tomo suco na mamadeira! O pior é que a gente combinou de brincar na casa dele! Já estou vendo ele me zoando a tal dia inteira! Fazer o quê? Me desculpe ter rompido esse momento tão lindo! Cebolinha, o que você está fazendo aqui? Cascão, é a impressão minha ou você dorme com o ursinho? Por favor, Cebolinha, não conte pra ninguém que eu ainda durmo com o Pimpão! Ha, 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 parece que o jogo vilou, não é mesmo, meu amigo? Música A CIDADE NO BRASIL